Olá, preciosas! Já cheguei na fábrica da CJ Moda. Gente, eu tô com muitas novidades pra vocês. A loja é completa. São vestidos, alfaiataria, casaco TED. Tudo isso aqui você pode comprar no atacado ou varejo. Ela faz envio pra todo o Brasil a partir de R$ 350,00 em compras. Bora conferir! É aqui no Circuito das Compras, Feira da Madrugada Shopping. Bora conferir? Esse é o CJ Modas. Vem! E olha só, minha preciosa. Vou começando com os vestidos. Porque aqui você vai encontrar a variedade de vestidos. Todo ele no crepinho. Aquele vestido básico que você tem que ter aí na loja. Então, assim, você trabalha com alfaiataria, você vende moda evangélica. Essa loja vai atender o seu público. E olha a variedade de estampas lindas pra vocês. Aqui, esse vestido maravilhoso. Esse aqui de alcinha tá quanto, minha amiga? R$ 50,00, tá? A maioria das peças aqui, de alfaiataria, vai estar R$ 50,00. Esse modelinho aqui, maravilhoso, é com elastex. Olha a qualidade de cores. É esse modelinho aqui, meninas. Lindo, lindo, lindo. Esse tá quanto? Esse aqui? Deixa eu mostrar aqui, meninas. Esse aqui é R$ 40,00. Esse modelinho aqui também é um conjuntinho. E no viscolinho, short e cropped. Olha a variedade de cropped pra vocês. Esse aqui também, R$ 40,00. Vamos ter vestido longo de alcinha. Vamos ter também esse aqui, ó. Maravilhoso. O alfaiataria é um macaquinho. Todo lindo. Vai ter risca de giz e liso também. Esse aqui. Esse aqui de quanto, amiga? Esse de quanto? R$ 55,00. Esse aqui, ó. R$ 55,00. Eu falei pra vocês que vamos ter calça em alfaiataria. Já vai com cinto. Tem variedade de cores. PMG. Olha aí, ó. Esse aqui também já é diferenciado. Com botão. Lindo, né? Olha aí, ó. Esse aqui. Naquele estilo. Maravilhoso. Zara, que vocês adoram. Somente esse modelo aqui. Deixa eu botar. Esse de quanto? Esse R$ 40,00, amiga. E tem o cenoura também. Olha aí, ó. É loucura. Tá R$ 40,00, amiga. Esse aqui, ó. Alfaiataria. Lindo. Cenoura. Também R$ 40,00. Olha as cores que você vai encontrar aqui, ó. Alfaiataria luxo. Vou mandar foto pra vocês. Tem o Instagram. Vamos ter saia. Saia também que vocês procuram muito. Esse estilo aqui, ó. Lindo. Esse tá quanto, amiga? R$ 45,00. Olha aqui no nosso manequim. Perfeição. R$ 45,00. Vai ter o cropped. Cropped de quanto? 15. 15. E vamos ter o conjunto. O alfaiataria. Esse conjuntinho de quanto, amiga? Gente, tá uma loucura aqui a loja. Tem chamise também. Qualquer dúvida, chama no zap. Vou deixar o zap exclusivo. É loucura a loja dela aqui. E vamos ter vestidos longos. Esse modelo que eu tô vestida. R$ 60,00. Tá? Vamos ter também blazer. Esse blazer é luxo. O blazer tá quanto? R$ 40,00. R$ 40,00. Então, assim. A maioria das peças. Esse chamise. R$ 50,00. Essa chamise. Loucura, né, bebê? Então, vem conhecer aqui a loja. Abre de 4 da manhã até as 15 horas. Aceita cartão presencial. Você pode comprar três peças variadas. Ela envia a partir de R$ 350,00 em compras. E a loja tem também aqui, ó. Olha só. Loja 115. Com variedade de vestidos. Já vou lá gravar pra vocês. Eu tô vestida num vestido aqui por cima do meu. Pra provar que veste até os R$ 52,00. É loucura. Modelinho aqui, meninas. Que eu vesti ele. Eu fiz uma live na loja. Se você quiser assistir a live. Tá bem trabalhada a live. Então, esse vestidinho. 3 por 100. Olha a variedade de cores. Meus amores. A loja é cheia de novidade. Shortinho. R$ 12,00. A qualidade de crepinho. Tem também o crop de R$ 12,00. Dá pra você fazer o conjunto no atacado. Vende varejo também. Aqui é 35, 3 por 100. Esse modelo, R$ 60,00. Esse modelo aqui, ó. R$ 60,00. Esse R$ 50,00. Esse eu já sei. Que eu tava fazendo a live. Olha aí. Vamos ter vestidinho curtinho também. Olha a variedade de vestidos. Esse aqui tá de quanto, amiga? De alcinha? R$ 50,00. R$ 50,00. Maravilha, maravilha a loja. É só você vir conferir. Vou deixar o zap exclusivo pra vocês. Esse casaquinho aqui, ó. Um conjunto de veludo. Esse aqui, R$ 60,00. O conjunto com variedade de cores. Vai ter azul, vai ter verde. Olha aí. Esse vestido, eu vesti. Perfeição. Ele tá R$ 50,00. Veste até o R$ 52,00. Esses dois, eu vesti. Esse que é o 3 por 100. Perfeição, menina. É loucura. Olha. Olha as cores. Quantidade de cores. Vamos ter estampado e vamos ter liso também. A loja tá perfeita, amiga. Quer vir comprar? Corre pra loja. Não perca tempo. Você quer revender? Vem. Aqui dá pra você encher a sacola. Vai ter variedade. Vai ter tudo que você procurar em moda feminina, alfaiataria, casaco TED. É loucura. CJ Modas. Então, vem. Não perca tempo. Não perca dinheiro por aí. Porque aqui vai ter tudo que você procura. Vou deixar o zap exclusivo. Vou deixar o Instagram da loja. O endereço. Tudo certinho aqui. Corredor A. No térreo, tá? Feira da Madrugada. O box 115 e 116. E ela cresceu e já abriu essa ala aqui. Temos casaco TED, meus amores. Vou mostrar o casaco TED pra vocês. Amigas, eu não resisti esse casaco TED. Aqui, preciosidade, só R$ 39,99. Vem comprar agora. É qualidade. Ela faz envio. E olha esses casacinhos diferenciados. Só que você vai encontrar. Olha isso tudo. Gente, R$ 39,99. R$ 39,99. Esse aqui, bolinha alta com zíper, R$ 39,99. Tem quantidade de cores, variedade de cores. Olha só. É sucesso. CJ, vem pra loja. Estamos aguardando vocês. Casaco TED. Também tem casaco TED do Própede Liso, 3 por 100. Vem conhecer. Estamos aguardando vocês aqui. Na Feira da Madrugada Shopping. Corre pra loja.